Oi, meus amores, como vai vocês? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Graciele Caetano, responsável pelo ateliê Crochê da Grazi, tá bom, meus amores? Hoje eu vim vlogar aqui pra vocês nove jogos de passadeiras, isso mesmo, gente. Pra quem me acompanha, viu que eu fiz na live aí nove jogos de passadeiras, só esse aqui, né? Nove, na verdade, não, porque eu fiz só oito, porque duas dessas aqui já estavam prontas, eu só reaproveitei. E aí hoje eu vim mostrar pra vocês a minha produção da semana, né, gente? Que eu produzi isso daqui e ainda produzi um jogo de cozinha, né, que seria jogo de passadeira. Seria dez jogos, porém, como eu gravei a videoaula do Tapete de GM, então ele já saiu daqui, já aproveitei e terminei ele e já vloguei ele. Então aqui agora só tem nove, seria dez, mas agora temos nove, porque um já foi, que você que não viu, vai no vídeo aí que é do Tapete de GM, que temos o videoaula aqui e também temos o vlog do jogo de passadeira. Aí aqui tem o nove vasos de três pra vocês, porém, tem um aqui, gente, só vai ter dois, mas é porque eu não sei onde o Guilherme colocou. Já cacei onde o Guilherme colocou, não achei. Então, gente, hoje eu vou só mostrar pra vocês aqui, essas nove aqui. Antes de eu começar a mostrar pra vocês esses nove jogos aqui de passadeira, eu quero indicar uma membra aqui do canal, que é a nossa amiga Regi Crochê, tá bom? Vou deixar a fotinha do canal dela passando aí pra vocês irem lá no canal dela, conhecer o trabalho dela, se inscrever, né, que ela tá em busca do primeiro K dela. E também, gente, toda vez que ela fizer uma live, vocês serem notificados, que vocês possam estar ajudando as nossas amigas aí. É uma da... Aqui, um dos benefícios que eu posso dar, né, pras membras aqui do canal, é a indicação aqui no canal que temos aí, né, a aba seja membros e tem uma opção de R$2,99 e tem uma de R$4,99. E a mesma coisa que a de R$4,99 tem, a de R$2,99 também tem. E aí, já temos peças que tá pra sair com os nomes das membras também. Já temos o suplat L e já temos o jogo de banheiro de M também, tá bom, meus amores? E agora, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Essa base aqui, gente, já estava pronta, eu só aproveitei e passei o cru nela, tá, ó? Pra vocês verem. Aqui tem 12 motivos. Aqui é o tipo jujuba lá da LM e esse daqui é o verde músico mesclado lá da LM também. Eu passei aqui três carreiras no cru da ponta firme. E aí, o outro tapete eu também passei três. E aqui na passadeira também passei três. Algumas que estão com a mesma quantidade aqui, quando eu for trocar a próxima cor, eu vou fazer uma carreira a mais aqui na passadeira. Pra passadeira ficar um pouquinho mais larga, tá bom, gente? Aí, aqui tem três. Então, na próxima cor que eu for colocar aqui, às vezes eu coloco uma mais do que nos tapetes pra poder dar uma diferencinha, tá? E você já pode comentar aí, gente, qual a primeira combinação que vocês acham que eu vou trazer, qual a combinação que vocês mais gostaram aqui e que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Aqui também, todos os mesclados, bem dizer que eu usei, são da LM aqui. Aí, esse aqui tem um laranja, amarelo e rosa. E eu passei o verde militar da ponta firme. E passei aqui uma, duas, três, quatro carreiras no... Esse aqui é o caque claro lá da ponta firme, tá bom, gente? Aí, aqui, ó. Um tapete, o outro tapete e a passadeira. E aqui, eu fiz cinco carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, pra poder diferenciar. Os tapetes, tem uns que eu fiz com doze, né, motivos. E a passadeira, eu fiz com trinta e dois, trinta e três, vareia, de um para o outro, tá bom? Agora, esse daqui, gente, é o que tá faltando. Que eu já casei o outro tapete e não achei, mas eu vou achar, né? Porque, sabe, a gente que tem criança, como é que é as coisas. Esses dois aqui que eu mostrei pra vocês primeiro, gente, esses dois aqui, ó, é do tapete de Nath, tá? Aqui do canal também, que ele tem cinco L's aqui. Agora, esse aqui, que é o tapete de M, ele tem... é em formato de espiral, aqui, ó. Cinco L's em formato de espiral. Aqui, eu usei... é como se fosse o algodão doce, né? Também da LM, que é rosa, branco e azul. E usei o gramado, né, da Barroco e vim com três carreiras aqui do cru da ponta firme. Aqui, eu também coloquei três carreiras, que é a passadeira, né? E o outro tapete tá por aí, depois eu acho, né? A gente tem criança assim mesmo. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês esse daqui, ó. Essa quarta base aqui, que eu vou mostrar pra vocês, gente, todo... Ela é também, né, no azulzinho claro, como um lilázinho, tá? Uma misturinha bem diferente. Não tem como a gente saber, às vezes, o nome, porque... Lá são por números, né, lá na LM. E aí, o que acontece? Mas vocês olhando aqui, olhando lá, vocês já conseguem identificar qual é essa cor aqui do site lá da LM, tá bom? E aqui, também, usei o verde gramado. E eu passei aqui três carreiras no chumbo. Pra alguns lugares, esse que é o chumbo da ponta firme. Em alguns lugares, é o grafite, tá bom, gente? Esse aqui é o chumbo. É um tapete, dois tapetes. E aqui, deixa eu ver se eu... Esse aqui também é do modelo de M, porque ele é em formato de espiral. Uma, duas, três, quatro. Aqui, eu já fiz quatro carreiras no chumbo e fiz três no tapete pra diferenciar, tá bom? Agora, a nossa quinta base, né, pra... Nosso quinto jogo de banheiro é esse daqui, que é o verde pacífico. Não, perdão. O azul pacífico, verde militar da ponta firme. E, verde militar não, gente. Esse é o musgo. Esse daí é o verde militar. Olha a diferença, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o militar e esse é o musgo, tá? Pra vocês terem a diferença, ó. Tá vendo? O verde musgo é um pouquinho mais escuro do que o verde militar da ponta firme, tá bom? Aí, eu passei aqui quatro carreiras aqui pra poder fazer o tapete nat. Esse daqui também fiz quatro pra poder fazer o tapete nat. E, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Aqui, então, eu vou ter que fazer uma carreira diferente na hora que eu for fazer as trocas, tá? Então, gente, você já pode ir aí comentando qual desses jogos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Então, esse aqui, meus amores, é também do tapete de M, mas eu passei mais quantidade de carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis na passadeira eu passei. Esse aqui é o verde, né? Esse é quase igual o geleia, sei lá, é uma cor, assim, mais escura. Um bordô, tá vendo, gente, ó? Como é lindo. Aí, eu usei esse vermelho aqui da ponta da LM. Passei aqui o verde militar e eu passei aqui o terracota da ponta firme, tá bom, meus amores? Eu sempre deixo o contato do ponta firme aí pra vocês entrarem em contato, fazer um orçamento com eles, né? Que eles estavam na promoção a R$17,79 e acima de R$30 que vocês comprassem, vocês ganhavam dois quilos do misturadinho, né? E aí, essa daqui é a nossa base, ó, tá vendo? Essa aqui eu passei seis na passadeira. Aí, já vou trazer o próximo aqui pra vocês, que é esse vermelho aqui, que já tava pronta. Eu só passei o cru nela, tá bom, gente? Ó, que lindo. São todos para jogos de passadeiras. Dois tapetes e uma passadeira. Agora, o próximo que eu venho trazendo pra vocês é esse rosinha aqui, como se... Aqui, gente, esse aqui é o vermelho lá da LM, né? Como se fosse o geleia. Aquele lá é como se fosse o bordô, né? Esse aqui é vermelho mesmo. E aqui eu usei o verde de floresta da Milano. Esse aqui é como se fosse o bailarina, que eu usei lá da LM, que é rosa e branco. E usei o verde musgo da ponta firme. E usei o cru também da ponta firme. Esse aqui também é para o nosso tapete de M. É o jogo de passadeira. E por último, né? Esse daqui, que é pra quem gosta de coisas mais neutra, né? Esse marronzinho aqui, que eu usei lá da ponta firme. Eu não sei dizer que cor desse marrom que é, porque esse aqui vem nas sobrinhas que eu falei com vocês aí. Que vocês comprando 30 unidades, vocês ganham dois, que vem as sobrinhas juntos, né? Aí eu usei aqui um bege com marronzinho. Passei o verde militar. E fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Era como se fosse um marronzinho. Mas vocês podem estar tirando o print aí e mandando lá pra ponta firme, que eles vão saber que cor que é essa, né? E aqui eu passei três. Na passadeira ficou uma diferencinha, né? Então, esse foram os nove jogos, né, gente? Eu vou só trazer pra vocês verem. E vou pesar tudo junto pra vocês verem quantos que eu consegui produzir em uma semana. Um jogo, dois, três jogos, quatro, cinco jogos. E ainda finalizei um jogo pronto, tá, gente? Desceria dez, tem um que já tá pronto. Seis, sete, oito, não, peraí, gente, é o mesmo. Oito, mas porém, esse daqui tá faltando um, né, como eu falei com vocês, e o nove. Agora eu vou pesar aqui as minhas bases pra vocês verem o quanto que eu consegui produzir e quanto que esse jogo é econômico, né, gente? Porque de nove jogos, vocês vão ver que não tem muito barbante aqui, não. Peraí que eu vou pegar a balança. Prontinho. Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, gente, essa base aqui, ó, é no fio oito, tá, ó? Essa base tá precisando 309 grama. Esse aqui é no fio seis. Só que tem mais quantidade de carreira, né, ó? Trezentos e... Trezentas grama. Agora eu vou colocar os nove jogos aqui pra vocês verem o quanto que tá pesando. Ó, um. Tá saindo fora da balança, não pode, né, né, Grazi? Pronto. Um. Dois. Três. Quatro jogos. Os quatro jogos aqui, tipo, a base tá dando um quilo duzentos e oitenta, né? Será que eu vou conseguir pesar os nove aqui, gente? Vamos ver, né? Opa, opa, opa. Tem que equilibrar direito aqui, né, gente? Prontinho, gente, ó. Dois quilos e duzentos. Vamos colocar aí mais ou menos dois quilos e trezentos, porque tá faltando uma base de um tapete ali. Então, gente, nove jogos de passadeiro pra vocês verem como que é econômico, né, gente? As bases aí pra vocês verem. Essa foi a minha produção de uma semana. Agora eu vou tá trazendo pra vocês os jogos aí do decorrer da semana e vocês já podem tá comentando aí qual que vocês querem ver primeiro aqui, tá bom? Meus amores, não se esqueça de deixar o meu likezinho, né? Pra quem não deixou meu like, deixa meu like. Pra quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal. Aí, pra vocês querem, gente, ó. Essa aqui vai ser o número um. Fala qual que vocês querem ver primeiro. Eu vou tá escolhendo um pra mim já começar, mas vocês vão escolhendo aí pra ver qual que vocês vão querer primeiro. Número um, número dois, o número três, aí vocês vão escolhendo e eu vou trazer pra vocês aí. Número quatro, número cinco, o número seis, o número sete, a oito ou a nove. E aí vocês vão votando aí pra mim ver qual que vocês querem ver primeiro pronto aqui, tá bom, gente? Não se esqueça de ir lá no canal da minha membra, deixar o meu likezinho aqui também. Te convido a fazer um netgraze aí pelo meu canal também, que tem vários conteúdos bons, né? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E já, muito obrigada, até o próximo vídeo, né? E até, ou até a próxima live também, que eu vou tá fazendo live também, tá bom? Tchau!